Olá, meu nome é Babi, tenho 41 anos, moro em Sobernador do Campo, São Paulo. Já estudei antes, antes de conhecer esse curso, eu estudei violino, assim, com aulas presenciais com outro professor na minha cidade. Eu percebi que estava faltando algo, ou o problema era eu, que não ia conseguir mesmo, ou... Ou era alguma coisa que estava faltando, foi quando eu pesquisei os cursos pela internet, conheci esse curso do professor Ricardo Sander. No começo eu tive receio, né, de estar ingressando tudo, vi os depoimentos dos alunos, tudo, e comecei. Muitas partes técnicas, a base, eu não tinha aprendido nesse curso. Muitas músicas que eu não conseguia tocar, hoje em dia eu consigo, o curso é muito bom, é contagirante e não precisa sair de casa. Quando você não tem como ver a aula num dia, no outro dia você pode ver essa aula que você não conseguiu ver e... As explicações são bem objetivas, são muito boas. Os vídeos, não tem como não entender as lições, como você estudar, as técnicas. O preço também desse curso é bem acessível. Pelo conteúdo, agora o conteúdo ainda melhorando mais ainda. Ó, também, nós estudamos, gravamos os vídeos, tudo de estudo, mandamos um professor. Temos um grupo no Facebook, ele dá o feedback, o que precisa melhorar, o que tá bom. E é um curso excelente, eu super indico. Tem bons resultados pra gente e pra todos. Indico esse curso pra todos e não me arrependi de ter feito, e tá fazendo também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.